Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar três ferramentas poderosas do Pipe Drive que vão revolucionar o seu processo de vendas e aumentar significativamente a sua taxa de conversão. Prepara para descobrir como automatizar tarefas, criar templates, ter mais eficiência, personalizar campos para otimizar cada etapa da sua jornada de vendas. Mas antes de qualquer coisa, me fala aí, qual é o teu maior desafio em vendas? Comenta aqui embaixo. Quem sabe eu não gravo um vídeo especificamente para você, te mostrando como você resolve esse problema. Já se inscreve no canal e marca no sininho para você ser notificado. Dessa forma, você vai ser avisado toda vez que eu lançar um vídeo novo. E a gente lança vídeo aqui, toda terça e quinta. E detalhe, tudo para você trazer mais receita e crescer mais rápido a sua empresa. Seja você um dono de uma empresa ou um líder comercial. Sinceramente, na minha opinião, um dos maiores desafios durante o atendimento comercial é manter o foco e não perder o time de cada follow-up. Quando você fala com um cliente, ele tem o interesse em comprar de você. Só que no meio do dia a dia dele, acontecem diversos problemas. Se você não estiver na consciência dele, ele vai te esquecer. E aí, aquela oportunidade que você jura que você vai fechar, simplesmente desaparece e para de responder. A culpa não é da concorrência, a culpa não é da economia, a culpa não é de nenhuma ferramenta. É você que está dando mole no momento de fazer. Fala, ó, e aí eu tenho uma boa notícia. Dá para você automatizar essas tarefas. Principalmente quando a gente fala de tarefas repetitivas. O que vai tornar muito mais eficiente e nunca mais você vai depender da tua memória. Por consequência, trazer mais venda, encurtar ciclo de venda e aumentar conversão. Se você não sabe como criar uma conta no Pipe Drive, ou se você ainda não tem uma conta no Pipe Drive, eu vou deixar fixado no primeiro comentário um link para você criar uma conta no Pipe Drive com 20% de desconto no primeiro ano, tendo 30 dias gratuitos. Vamos fazer o seguinte. Que tal a gente fazer bem didático esse vídeo? Eu vou para a tela do meu computador, você já cria a tua conta e assim a gente vai junto. Construindo cada um desses processos e você já termina esse vídeo com tudo prontinho. Não vai ser mais um vídeo que você assiste no YouTube e promete que um dia você vai aplicar. Você vai aplicar ele agora. Então vai lá e vamos para a tela do meu computador. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um modelo de e-mail que você vai usar no teu processo de follow-up. Vamos entender o que é follow-up. Follow-up nada mais é do que você acompanhar suas oportunidades de maneira a não deixar com que elas esfriem dentro do seu CRM. Você vai vir aqui no teu Pipe Drive e vai clicar na função caixa de entrada. Aqui em cima, esse botão novo e-mail, ele só vai estar visível se o seu sistema de e-mail estiver sincronizado com o Pipe Drive. No meu caso, eu uso o Gmail. Eu sincronizei já o meu Gmail. Você precisa sincronizar. Se não tiver, ele vai aparecer uma mensagem aqui em cima te solicitando que você sincronize. Clicando em novo e-mail, ele vai abrir exatamente como se fosse um sistema de disparo de e-mail. Eu posso tanto vincular esse e-mail a um negócio já existente ou criar um novo negócio. Venho aqui, busco, boto o nome da empresa. Ele achou aqui uma empresa, vou associar. O que ele faz automaticamente? Já traz a empresa, já traz a estratégia do que eu vou fazer. Quando eu chego aqui, eu posso escrever o e-mail do zero. Eu posso escolher um modelo existente, por exemplo, um modelo de acompanhamento. Eu posso inserir campos personalizados. Eu posso agendar uma reunião, sincronizando a minha ferramenta de agendamento. Ou posso pedir para a inteligência artificial escrever. Eu vou fazer os três modelos. Quando eu vou trazer um modelo pronto, qual que é a vantagem? Esses modelos, eles são muito pensados. Então, ele já tem uma estrutura que você pode aproveitar. Por exemplo, o modelo de acompanhamento. Ele já me traz aqui as variáveis do campo, quais são os pontos, quais são os recursos, o que eu posso trazer. Agora, eu também posso utilizar essa função nova do PipeRive, que é uma inteligência artificial. Eu venho aqui e dou exatamente o comando do que eu espero que a inteligência artificial faça. E-mail de acompanhamento de uma oportunidade que já está com a proposta e que preciso cobrar uma resposta. Ele me pergunta qual que é o tom da minha mensagem. Para uma empresa que é mais formal, eu te aconselho a usar o tom profissional. Para uma empresa que é mais informal, você pode usar amigável ou você pode usar mais formal. Outra coisa que ele me pergunta. É um e-mail breve, é um e-mail padrão ou um e-mail longo? Eu vou usar um e-mail padrão. Vou pedir para ele gerar essa mensagem. O que ele está usando? Uma inteligência artificial para escrever. Ou o que ele colocou. Olá, tudo bem? Quero te agradecer pela oportunidade de apresentar a nossa proposta na nossa reunião. Estou animado com o potencial de trabalharmos juntos e gostaria de saber se você tem chance de analisar em detalhes o que discutimos. Vou lá, copiar a mensagem. Ele já traz para cá. Eu vou eliminar o e-mail anterior e agora o que eu posso fazer? Olá, já vou inserir o campo personalizado, nome do potencial cliente. Então, já está ficando mais personalizado. Eu agradeço pela oportunidade de apresentar a nossa proposta na reunião. Estou animado, então está pronto. O que eu posso fazer? Clicando aqui em modelos, indo até o final, ele me permite salvar como modelo. Eu vou chamar esse modelo, modelo de follow-up de proposta. Eu posso deixar ele visível apenas para mim ou compartilhado com toda a equipe. Salvo e assim está criado o meu modelo que eu posso utilizar para fazer follow-up toda vez que eu precisar em uma nova oportunidade. Como eu usei campos dinâmicos, ele vai automaticamente substituir o nome da pessoa pelo nome que está cadastrado no CRM, dando muita velocidade nesse meu processo. Você percebeu que agora que você criou um modelo, uma variável automática, você consegue substituir informações com muito mais velocidade. O que vai te fazer ser mais profissional, mais assertivo e, por consequência, trazer mais receita para dentro da tua empresa. A segunda ferramenta que a gente vai utilizar é automatização de atividades. Quando eu clico em automatização, acontecem duas coisas. Ele me traz a opção de eu criar uma automatização do zero ou usar uma automatização que já esteja pronta. Essas automatizações prontas, elas são muito efetivas e vão te dar uma produtividade absurda. Como, por exemplo, uma automatização para fazer follow-up. Eu só preciso clicar nela, definir em qual etapa eu disparo essa automatização. Por exemplo, essa aqui eu vou colocar durante a etapa de diagnóstico. Salvei, ela já está construída. Eu só preciso definir qual é o nome da atividade, qual é o tipo, se é pré-definido ou não, qual é o fuso horário. Depois, definir a condição e, por último, adicionar. E assim está lá. Como esse aqui é o meu ambiente de trabalho, eu não vou cadastrar para evitar bagunçar o meu pipe drive. Outra função que você pode trabalhar é criar essa automatização do zero. Aqui ele permite com que você arraste e solte os elementos que você vai utilizar. Então, por exemplo, eu vou usar uma atividade como sendo um gatilho para disparar uma ação. No próximo passo, eu vou dizer o que eu quero fazer. Ah, eu quero fazer um filtro, eu quero fazer uma anotação, eu quero fazer uma atividade, eu quero disparar um e-mail. Escolho qual é o padrão de e-mail, adiciono a condicional e assim eu vou construindo até essa automatização estar 100% pronta. Aqui tem várias automações que a gente utiliza. Automatização para registrar se for uma oportunidade salva ou não, para dar um feedback para o sal, para registrar para o time de marketing que essa oportunidade está qualificada pelo time. Eu consigo ver todos os históricos de automatização e consigo ver diferentes modelos, de acordo com o tipo de processo que eu quero construir. O que é isso? Mais velocidade e eficiência dentro do teu Pipe Drive para você não perder time de nenhuma atividade. Terceira e última ferramenta, campos personalizados. Se você já passou pela imersão da Growth Machine, você sabe que lá dentro a gente constrói os seus modelos. Tem um link na descrição desse episódio para conversar com um especialista nosso que vai entender se é o momento de você estar comigo. Se você já passou pela imersão, você construiu os seus seus modelos, onde você definiu os critérios de qualificação. A gente chama esses pontos como sendo fundamentais para decidir se você passa de uma etapa para outra. Aqui dentro do Pipe Drive, o que você consegue fazer? Você consegue, em configurações de empresa, criar campos personalizados. Esses campos permitem com que você traga 100% do teu processo para dentro do Pipe Drive. Então, por exemplo, é fundamental você confirmar se esse lead que você está falando é um decisor ou não. Você pode criar um campo escrito decisor, sendo positivo ou negativo. Você pode colocar o segmento de atuação da empresa, você pode colocar número de colaboradores e demais informações que são importantes dentro do teu processo de vendas. Por exemplo, eu só avanço para um diagnóstico se de fato estou falando com um decisor. Então, tem a pergunta, o lead é decisor sim ou não? Sim, avança para a oportunidade. Não, essa oportunidade é descartada e esse feedback precisa ser dado para o meu time de qualificação, porque eles erraram em agendar uma reunião com alguém que não é decisor. Quando eu clico aqui em criar campos personalizados, ele sempre vai me perguntar se esse campo está dentro de um grupo específico, se ele faz parte de uma etapa, se ele é obrigatório, se ele não é, se ele vai disparar algum tipo de automação ou alguma outra variável que eu possa utilizar, tipo de campo que ele é. E assim eu consigo configurar do zero esse novo campo. Aqui na Growth, nós temos campos, por exemplo, chamado LinkedIn, onde eu configurei do zero e eu trago a URL do LinkedIn daquele potencial cliente. Eu tenho campos de organização que me trazem, por exemplo, o número de vendedores. Esse é um campo que é obrigatório, porque a gente sabe que tem um número mínimo de vendedores que a gente consegue ajudar a empresa a acelerar a venda. Você precisa agora definir os seus campos. Se você ainda não tem os seus Model Canvas, eu vou deixar na descrição desse episódio o link para você fazer download. Se você ainda não tem o Pipe Drive, já cria a tua conta, você vai ter 30 dias gratuito e 11 meses para utilizar o Pipe Drive. Tenho certeza que combinando modelos de e-mail, combinando automatizações e campos personalizados, você vai ter muito mais receita e resultado dentro do teu negócio. Fala a verdade. Quando você combina essas três ferramentas, modelo de e-mail, automatização de processos e campos personalizados, o seu processo de venda se torna muito mais eficiente, fazendo com que seja mais fácil conquistar um cliente e trazer receita. Não só economiza tempo, mas também aumenta a precisão das suas interações com cada cliente que você está negociando. De maneira resumida, templates de e-mails evitam que você gaste tempo escrevendo e-mail. Automatização de tarefas permite com que você ganhe mais produtividade e não esqueça de fazer algo que é importante dentro do teu processo. Campos personalizados garante que você não perca nenhuma informação do teu prospect e permite tanto que você qualifique melhor, quanto você depois gere relatórios, entendendo quão efetivo está o processo comercial e as estratégias de marca. E aí, está preparado para levar suas vendas para o próximo nível? Comenta aqui embaixo qual dessas ferramentas você vai implementar primeiro. Compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo empreendedor que precisa dar um up nas vendas. Lembra, vender é poder. Resultado você não controla, mas cada um tem um resultado que tolera. Vamos embora para o topo.